Daniel Nogueira 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 Primeira, o Internacional, durante a sua passagem por essa primeira divisão, fez tudo, gastou, trouxe técnico, os temporões, tipo, eu não disse a você, que o, aí eu vou se reivindicar para mim, que o técnico que estava, como é o, o Rote, Celso Rote, não ficava, são técnicos temporões, como é o Lisca. Agora, é um absurdo um juiz marcar um pênalti daquele, candidato, candidato a juiz da pipa, ele está esperando a promoção, não houve absolutamente nada, por favor, torcedor do Corinthians, veja, vai ser repetido aí, hoje, amanhã, na próxima semana, que não houve o pênalti, o zagueiro sobe pela frente, o outro cai, e o juiz marca um pênalti, só ele viu, deu o Corinthians, né, o Marlon não tem nada a ver com isso, o Corinthians não tem nada a ver com isso, e o Corinthians pode enxergar aí, permanece, está doido para chegar, não é, aos seis, mas, em um gol que estragou o futebol, velho. Olha, o pessoal do Blitz Conquista, do blog, está te vendo, viu, Daniel Nogueira, um abraço para o pessoal do blog, que está assistindo a gente aí, no blog, Então, a situação é a seguinte, o Internacional continua com 39 pontos, o Vitória, que venceu no último final de semana, o Figueirense com 4x0, tem 42, o Sport tem 43 pontos, o Internacional tem que vencer, as duas, e torcer para o Vitória perder, viu? É, o Vitória tem uma parada dura, que é justamente, um também que quer correr mais, não é, quer sair, tá ali, não, não, não tem mais, não, já está livre, já do rebaixamento, Está livre, tem 46 pontos, o Internacional pode chegar a 45, a intenção dele é chegar à Sul-Americana, Daniel Nogueira, a Sul-Americana, A Sul-Americana, então ele vai correr, meu amigo, então, é, o Vitória tem um momento difícil, mas Internacional... Internacional joga contra o Cruzeiro e contra o Fluminense, olha os jogos aqui, da equipe do Vitória, vou te falar agora, Daniel Nogueira, o Coritiba e o Palmeiras, já o Sport, o Sport vai jogar contra quem? Os dois últimos jogos, Daniel Nogueira, vai jogar contra o América, já rebaixado, e o Figueirense também rebaixado, nessa altura do campeonato. Então, meu amigo, adeus, Inter, Isca, e todo mundo, não fez um grande time, a verdade é, né, porque tem que vir o Paulão, que, como, como zagueiro, não é, não pode se arrepender de nada, vá, nem a medida, tem mais coisas, não tem? Tem, o, o Vasco, Daniel Nogueira, você ficou de falar do Vasco hoje, hein? Mas é o Vasco, está no Bico Durubu, como está o Bahia, como está o Náutico, não é? Bico Durubu é carniça? Ué, não. E para mim, quem está no Bico Durubu é carniça, Daniel Nogueira. É que diz que o Bico Durubu, não é? O Bico Durubu é uma coisa, é que a torcida fala como outros. Carniça? Ué, meu Deus do céu, tem de ganhar o Ceará, não é? É o seu momento. Sábado vai ter choros, vai ter ranger de dentes, sábado vai ter muita alegria, vai ter muita palma, vai ter muito choro de alegria. Agora, muito difícil para os três. Não está fácil não, meu amigo. Não lembro, é, o Bahia só precisa de um empate. Um Vasco de um empate. Sabe o que a diretoria do Atlético Goianiense falou? Olha, ninguém sabia que o Bahia ia chegar nessa situação, nessa última partida contra a gente. A gente ia fazer plano de chegar, a primeira divisão e tal. Agora, sábado vai ser força máxima contra o Bahia para a gente comemorar o título aqui diante da nossa torcida. Não deve ser diferente. Agora, eu não vejo por que essa preocupação. Existe uma preocupação, Flávio, que meu amigo joga? Muito grande. Porra, o Bahia não se garante não, porque aquele negócio que ele descalçou ali. Pelo amor de Deus, vai lá e ganhe. Vai lá e empate, rapaz. Onde estáis Osorios Vila Boa, Paulo Maracajá, do Grande Bahia. Adeus, meu amigo.